As meninas vão ajudar a eu dar uma... Eu sou muito tirando foto, corta o cabeça, corta o braço, corta o perno... Não sou bom fotografar. Tá todo mundo aparecendo? Todo mundo sorrindo? E ali, como eu escutei, saindo aqui da plateia, olha a nova geração. Ah, tá todo? Tá todo? Olha só, tô pedindo pra erguer um troféu, pra uma foto erguer um troféu. Isso! Muito bom, muito bom! Uma salva de palmas para os membros que tem de marcar a vida de hoje. Eles estão escutando tudo na nova geração.